Ele é um cara, que agora toda vez que ele morre, é menos não sei quanto, é mais não sei quanto. Você acha que pagaram demais? Ah, eu passei por esse papo aí, mano. É a lei da oferta e demanda, né, Gal? 1 milhão e 800 mil, Tigrão. Barato! Barato! Troco de pinga pro fluxo, velho. Isso, é verdade. É uma stream do Nobru, não precisa nem botar o Serol na live. Às vezes a questão não é se uma parada é cara ou é barata, a questão é cara ou barata pra quem? Isso é verdade. Cara, a minha opinião é o seguinte, é, é, pagaram caro e vale tudo isso? São duas perguntas diferentes, pagaram caro? Pagaram. Vale tudo isso? Vale, meu amigo. Um beijo tá na boca, ué. Vamos tentar. Uma coisa pode ser cara? É verdade, uma coisa pode ser cara e valer. É, e uma coisa, é, faz sentido. É um artigo, o Lucão, isso é um artigo de luxo, é isso? Vamos supor, acabou o meio. Acabou o meio hoje. Próximo mês e daqui tantos meses. Vale a pena pagar? Valeu? Não. Aí não. Agora, o meio hoje tá na boquinha. Eu queria o Lucão na seleção do BP, pô. Quem deram tivesse essa bala aí, ó. Tá vendo? E outra, se eu sou um jogador que sou comprado por esse valor, Michel, eu ia ficar chato. Ia jogar 20% a mais, né? Ia ficar chato. Ia acordar todo dia. Isso é verdade. Ia plugar meus equipamentos e falar, porra, eu sou caro, meu irmão. Mano, isso aí, isso aí num jogo face to face, vira uma aspas forte, velho. Eu valho 2 milhões, seu merda. Não, isso daí na época do 1.6 ia ser igual o Fred e o Gabigol, que já falaram pro zagueiro, né? Eu ganho 1 milhão, porra. Né? Eu ganho 1 milhão. Falando nisso, tem o técnico do Corinthians, né? Que depois da derrota, o jornalista perguntou se o cargo dele estava ameaçado. Ele virou e falou, você sabe quanto eu tenho na conta, porra? Não, perguntaram. Não, não foi assim que eu me perguntaram se ele tinha medo de ficar desempregado, velho. É porque o português é literal, né? É literal, velho. Coitado, velho, coitado. Minha vida estabilizada me deu uma inveja do poder argumentar isso pra alguém. Falar, meu amigo, minha vida é estabilizada, eu trabalho por amor. Coisa linda, né? O cara mudei, né? É, pegou mal, velho. Pegou mal. Pegou, pegou. Mas é que ela é... É duro, né? Não, velho, caralho, velho. Não, que história, Liminha? Que história? Não tem aquela história que em Portugal você chega e fala, aqui vende água? O vendedor fala, vende. E não faz mais nada? Ah, então. Tem isso também. Prato de comida, né? É, o prato de comida, às vezes, pode ser também. Mas pegou mal, né? Eu, em Portugal, eu fui pegar aquele City Tour que a gente pegou em Colôndia, Liminha. E aí eu tava naquele postinho esperando o City Tour. Ele chegou e eu tava comendo um negócio na feirinha, com o negócio na mão. Um copo de vinho lá, sei lá, e outro de um sanduíche na mão. Aí eu perguntei pro cara, tá saindo? Aí o cara, tá. Aí eu falei, demorou, né? Vou ali jogar minhas coisas no lixo. No que eu volto, porta fechada, óculos na cara e ele foi embora. Tá saindo, tá saindo mesmo, tá saindo, saiu. Vai ser, velho. Não é fique, isso rolou comigo, comigo. Ele é direto, né?